Policiais civis da equipe da 5ª SDP em Pato Branco realizaram várias prisões nesta semana na cidade. Foram sete pessoas presas com mandados de prisão, expedidos pelo juízo criminal da comarca local. Todos os presos são do sexo masculino e a maioria responde por crimes de tráfico de drogas. O delegado Helder Lauria falou sobre o cumprimento dos mandados de prisão, resultantes da reforma da decisão judicial que havia colocado em liberdade quase 100 presos na cadeia pública de Francisco Beltrão. Essa decisão que acabou liberando alguns detentos mediante o uso de tornozeleira, porém foi revogada pelo juiz da vara criminal aqui de Pato Branco e nossas equipes conseguiram cumprir rapidamente esses mandados. Foram cumpridos encontrados os 12 que estavam aqui em Pato Branco? Todos os mandados expedidos foram, as pessoas foram encontradas e presas. E como que estavam essas pessoas? Estavam na cidade já residindo, trabalhando? Sim, todos estavam aqui na cidade mesmo e tinha alguns que estavam trabalhando e outros estavam em casa ou em outros lugares, alguns até descumprindo a medida da tornozeleira. As prisões ocorreram simultaneamente em vários endereços da cidade. Todos os mandados cumpridos foram resultantes da reforma da polêmica decisão do juiz da vara de execuções penais de Francisco Beltrão. O advogado e professor de direito penal, Devon Defarce, falou sobre a reforma da decisão e sua repercussão entre os operadores do direito. Primeiramente, a decisão do juiz da VEP de Beltrão concedendo os direitos aos presos e colocando eles em um regime em cima aberto e harmonizado de forma antecipada, isso mostra que existe uma grande situação problemática no país que precisa ser resolvida. Em contraponto, a reforma da decisão pelo Tribunal de Justiça mostra essa preocupação que existe com a segurança pública. Então, é um choque de valores que se estabelece, mas que destaca o problema presente que tem que ser resolvido. E esse problema da superlotação, inclusive, a gente percebe que tão logo não se resolve. É muito difícil que se resolva. A quantidade de excesso de presos no nosso país é muito grande, a quantidade de mandados de prisão para cumprir também é muito gigantesco. Então, a solução é quase que impossível. Temos, na verdade, problemas sociais que precisam ser combatidos. Segurança pública se faz pensando em educação, pensando em emprego, em inclusão social. A solução para a criminalidade não reside no aumento de vagas dos presídios.